Música Bom dia a todos, queria cumprimentar a mesa, queria pedir antes a permissão para vocês de hoje estar fazendo a apresentação a partir daqui, porque me ajuda a controlar algumas estruturas de vídeo. Além da semelhança com o professor José Monon, que nós somos estrangeiros naturalizados, eu também pus slide demais, então não reparem que eu vou pular, quem quiser slide, a apresentação já deixei aqui, ou pode me mandar um e-mail que eu posso enviar. O que eu vou fazer é uma apresentação dos pontos mais significativos. O segundo, diferentemente de muitas vezes quando eu faço a apresentação, as pessoas pensam, isto é lá na USP, lá tem, ou tem essa estrutura. Não, tudo que eu estiver apresentando aqui é totalmente replicável. Então, eu só queria ter esse foco para vocês, tudo é replicável. Bom, a primeira coisa, eu gosto de mostrar esse slide, isso já vai revelar a minha idade. O meu primeiro micro foi esse aqui, ou melhor, esse foi o meu segundo, o meu primeiro microcomputador tinha 16K, era um CP200, esse era um Apple II Plus, quem assistiu o Jobs sabe o que é. Então, e eu gosto de mostrar isso aqui, esse é o primeiro celular, esse é o primeiro headset que eu vi. Eu guardei esse celular, eu tenho um, igual, porque é na época que surgiram os celulares. Bom, para quem não conhece, isso aqui é o Jornada das Estrelas Série 1, que era o supra-sumo da ficção científica, que se passa em 2000, não, em século XXIII, estamos no século XXI. Esse aqui, também gosto de brincar, porque é a primeira coisa de realidade virtual com duas anteninhas, pegando imagens de televisão. E esse aqui era o supra-sumo do videofone. Isso era ficção. Essa é a nossa ficção. Exemplo, tablets transparentes, sistemas de roupas inteligentes para monitoragem, telefones curvos com sistema de captação, bebê monitorado por roupas sensíveis. E quando é essa ficção? 2021. Daqui a seis anos. Nada absurdo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que você acha que é absurdo, hoje não é absurdo, só para dizer que nós vivemos num mundo de ebulição. Nós é que não percebemos. Só para dizer, seis anos atrás não existia o iPad. 2009 não existia. Foi lançado em março de 2010. Então, só para fazer um retrospecto. Isso vai ser a nossa realidade. Esse vai ser a realidade dos visores holográficos. Bom, já tem. Você sabe que o Google Class já é um sucata. Hoje, a Microsoft, não só aqueles óculos orográficos, que ainda são muito grandes, esse vai ser o que vai acontecer em 2021. Então, eu estou mostrando uma tendência. Bom, hoje a minha função é explicar sobre educação, nem à distância, nem nada, eu chamo de educação interativa. Ou recursos educacionais, eu vou dizer métodos integrados. Então, tudo que eu disser aqui, ele é replicável. A segunda mensagem que eu quero passar para vocês. Tecnologia é um bem perecível. Se não for consumido em 24 meses, jogue o fono. Se vocês não jogarem fono, então eu posso vender o meu iPhone 3 para vocês pelo mesmo preço que eu comprei. Exemplo. Então, ele é bem perecível. Então, vocês precisam, na verdade, usar corretamente. O que não é perecível? Conceitos e métodos. Isso é o bem não perecível. Então, eu vou mostrar para vocês o que se chama educação adaptativa, móvel, flexibilizada e educação não cognitiva. É que se fala muito nisso. Mas quando se diz, destrincha o que é isto, em geral as pessoas não mostram. Então, aqui eu vou citar exemplos do que eu chamo que é uma educação adaptativa, o que é flexibilizado, o que é colaborativo. A outra coisa, hoje se fala muito em métodos e mais. Uns falam, olha, PBL é melhor. Outro, o TBL é melhor. Team Based Learning. Outro, aprendizado baseado em projetos é melhor. Outro, não, quer saber, leitura, palestras é melhor. Bom, nada é uniforme e nada é melhor. Na verdade, cada um tem teu eixo funcional. O que tem que enxergar na educação é o chamado o desenvolvimento de eixos de competência. Exemplo. O PBL talvez seja muito bom na área de solução de problema, mas ele não vai ser bom na área psicomotor de habilidades. Portanto, você tem que recorrer a outros métodos. Então, dentro disso, só queria passar uma mensagem. Não se prendam a método nenhum. Enxergue o profissional que vocês querem formar e encontre o ponto mais positivo de cada método e faça um sistema híbrido. E depois use a tecnologia para agilizar. Eu sempre gosto de dizer que a tecnologia para a educação e a tecnologia para a saúde, por exemplo, telemedicina para a área de saúde e tecnologia para a área de educação, é irreversível. O melhor exemplo que eu falo da tecnologia são os bancos. Até 2005, 10 anos atrás, internet banking não é quase nada. Experimentem hoje, me desativou o internet banking. 50% das transações financeiras desaparecem. O que o internet banking fez? Não acabou com o banco. Ele fez uma reengenharia do banco e da questão do atendimento, onde tinha caixas, se tornaram gerentes, gerentes pessoais que trabalham com vocês. A saúde e a educação estendem a isto. A tecnologia só funciona se alguém faz uma reengenharia. Então, nós temos essa missão dos próximos 10 anos. Até 2025, conseguimos reorganizar a saúde e reorganizar a educação de uma forma coerente. Então, mas eu queria passar isto só para vocês verem o conceito. Bom, aprendizagem ativa e recursos interativos. Eu vou só mostrar esta cidade. Em geral, tecnologia, o que ele permite educar? A educação comportamental ou não cognitiva? Todo mundo acha que ensinar cognição é a única coisa que interessa. Se você quer que um atleta seja campeão, além de ensinar as técnicas, o que você tem que ensinar? Disciplina, perseverança. Então, você tem que ensinar uma série de comportamentos. Portanto, a educação, inclusive mediada por tecnologia, permite desenvolver o que se chama educação comportamental, inclusive, no item responsabilidade. Metas e responsabilidade. não precisamos dar aula todos os dias, mas podemos dar uma meta semanal que isso tem que alcançar. O segundo, promover um aprendizado significativo. Medicina em forma de mais e forma de menos. A melhor analogia que eu falo. Se eu desse uma aula teórica de como dirigir carro, se eu dissesse, olha, acelera aqui, pisa na embreagem, tira devagarzinho, pisa o pé no acelerador quando estiver fazendo a curva para trocar a marcha. Vocês vão aprender? Vão ser campeões de Fórmula 1? Não. Uma autoescola, o que ele faz? Ensina os fundamentos e faz a repetição. A repetição do processo prático para que as pessoas consigam ter uma referência. E aí você tem todo um processo. Então, você tem que gerar o aprendizado significativo, pensamento crítico, para que as pessoas tenham uma referência e parar de informar demais. Então, a principal técnica, identifique os pontos que não se abrem mão. Em cima disso, vocês podem desenvolver várias coisas. Em geral, quando eu começo a dar aula, eu sempre falo para os alunos, quer saber de uma coisa? Se vocês aprenderem nove itens para mim, está bom. Me diga, três pontos que vocês acham que deveriam conhecer, três pontos que vocês acham que não deveriam esquecer e três formas de se aprimorar mais. Acabou. Se cada dia alguém aprendesse três pontos, eu já teria uma referência, porque o que ele não aprendeu, ele pode ir na forma de se aprimorar. O que não deveria esquecer é diferente do que deveria conhecer. Às vezes, coincide. O aluno que saiba o que é não esquecer e o que deveria conhecer. Então, você provoca uma reação. Uma reação crítica, análise, e essa identificação é o processo formativo. Então, eu sempre falo que nós temos que sair dessa condição de aula para essa condição. Bom, em cima dos planos quadros é que eu criei, na verdade, uma proposta chamada Inova Lab. Inova Lab foi um termo que eu comecei a construir desde 2011, porque a pró-reitoria de graduação da USP lançou o edital para a Inova Lab, que era um desafio para melhorar a educação na USP. Eu participei dos editais, nós ganhamos três projetos e nós criamos a ideia do chamado Quatro Pinales da formação usando apoiado em educação. Primeiro, um grupo de inovação em educação interativa com a sala de aula do futuro, que eu vou mostrar o que é. é computação gráfica 3D. O segundo, um centro de produção digital, é design de comunicação. Muitas vezes, o professor tem uma forma de comunicar que não obrigatoriamente é o mais eficiente. Talvez, alguém da área de comunicação pudesse desenvolver o chamado pílulas do conhecimento ou de questionamento, que pode desenvolver toda uma parte de cognição. Outro, é o desenvolvimento das unidades laboratórios de habilidade e centros de simulação. E, por último, a variação integrada. Sempre falo para os meus alunos, vocês não deveriam se preocupar em passar na minha prova. Vocês deveriam se preocupar em passar em todas as provas. O bom profissional não tem medo de enfrentar prova nenhuma. portanto, criar uma base de simulação compartilhada de questões no Brasil inteiro, ele tem que resolver. Se ele não resolve, que estude, que procure. Então, esses seriam os quatro interligados por uma unidade central que vão chamar a nuvem. Nós chamamos nuvem do conhecimento ou nuvem da saúde. Bom, eu vou pular um pouco esse. Bom, essa é uma realidade. 2021 vai ser esse cenário. Eu não sei se vocês estão sabendo o que é isso aqui. Bom, vendo isto, vocês vão imaginar que isto é isto. Bom, isso de cima são os que já estão sendo utilizados em hospitais privados americanos, que são videoconferências controladas por joystick, onde o profissional à distância faz uma visita complementar ao paciente. Lembre, telemedicina não tira visita à presença, é um complementar. bom, isto daqui é um acessório de iPad com duas rodinhas. Você coloca um bracelete para o Bluetooth, essa rodinha te persegue, e você coloca um iPad. Para que serve? cuidados de pessoas idosas da terceira idade. Por quê? O iPad com o FaceTime já se conecta a um serviço. Portanto, você inova em toda uma questão de cuidados domiciliares. Nossos alunos vão saber como fazer cuidados eficientes para as pessoas que precisam de atendimento especial? hoje não. Então, é um novo serviço. Então, aqui só para mostrar, isso aqui é um acessório de iPad. O mundo caminha para duas convergências. Tablet e smartphone. Bom, aqui, não, é, isso aqui. Ultrassom para smartphone. Hoje, ultrassom é de bolso. É muito provável que em 2001 é obrigatório que todo estudante no mínimo de medicina saiba usar ultrassom. Ultrassom entra como uma arma propedeutica, assim como um esteto. Portanto, será que nós estamos ensinando os nossos alunos a usar ultrassom como método propedeutico? Esse outro que eu estou chamando aqui de biochip. Já existe. O problema é ficar barato. para fazer entre 60 a 100 exames laboratoriais com uma gota de sangue. Esse é o leitor. Então, aqui eu estou mostrando todo um cenário que são tecnologias que já existem, que se tornam tecnologias emergentes. Em três anos cria escala e em seis anos cria uma compatibilização no mercado. Então, a formação médica tem que avançar nisso. Bom, esse aqui é o nosso conceito de nuvem, uma das áreas que nós trabalhamos. A nuvem que nós chamamos nuvem do conhecimento com uma área de conhecimento educacional, uma área que nós chamamos de e-care. E-care é um outro termo que nós criamos, cuidados e eleitoras, tudo que desenvolva qualidade de vida. A gestão da qualidade de vida e promoção de saúde. Não obrigatoriamente é prevenção, porque nós partimos que a prevenção corre pela gestão da qualidade de vida. O aluno, no mínimo do primeiro e segundo ano de medicina, obrigatoriamente deveria aprender o e-care. O que é gestão da qualidade de vida. aqui são exemplos que nós temos na plataforma da nuvem. Um deles é o homem virtual, que tem vídeos, tem infografias, onde, inclusive, os alunos podem postar dúvidas. Depois vou dizer o que é se postar dúvidas. Então, uma das áreas é objetos educacionais de aprendizagem. Outra, esse aqui, pois é um repositório para a área médica. uma das melhores formas de aprendizado é a técnica de investigação crínica. Então, nós temos, por exemplo, 15 casos crínicos baseados em autópsia e que cobre, com esses 15 casos, 80% do conteúdo em clínica médica que nós esperamos que os alunos do sexto ano aprendam. Só para vocês terem uma ideia. Tem um caso crínico, tem um fluxograma, o fluxograma de raciocínio, tem uma letra que eu informo qual capítulo do livro que ele devia ler a mais para entender. Aqui eu tenho as referências do que ele deveria se lembrar. Aqui tem a professora Lúcia que debate o raciocínio investigativo em 10 minutos. E depois nós temos a autópsia que mostra as evidências, comparo o achado com imagens diagnósticas. Exemplo, raio-x ou outros. O aluno aprende a integrar. Então são 15 casos que eu diria que ele cobre praticamente uma grande quantidade e aqui nós temos simulador de caso. Portanto, o aluno é desafiado. Lembre-se, uma pessoa cresce à medida que recebe um desafio. Também não adianta deixar totalmente livre. Se você não o desafiar, ele não tem progresso. Então você tem que fazer o estímulo, mas você tem que sempre colocar metas de desafio, senão não tem a retenção. A outra que nós desenvolvemos que é o chamado biblioteca de imagens radiológicas e arquivos didáticos. Por exemplo, raio-x, tomografias que os alunos podem percorrer, vídeos que em 3 minutos ou chamado vídeos didáticos, a técnica, 3 a 5 minutos para dizer as coisas mais relevantes. Depois, o resto é por conta dele. Então o aluno pode dizer, eu quero analisar a imagem, quero ver o vídeo didático, quero solicitar a apresentação ou quero inserir e postar dúvidas. Então isso é a nuvem. Então você cria um princípio de relacionamento. E os, depois, os chamados e-books interativos com uma visão integrada. Não é apenas sobre um item, pois aqui nós estamos falando sobre a voz, tem a fisiologia da voz em computação gráfica, mas depois eu entro até no canto. Cantores de ópera. Como que as pregas vocais funcionam, como que criam diferentes tons. Que é o que nós chamamos de aprendizagem multiangular. Então, dê para o aluno a possibilidade de enxergar diferentes níveis de conhecimento. bom, essa aqui é a próxima etapa que nós vamos estar fazendo. Aqui a professora Lúcia também tem o livro Manual Asfalto da Família. Agora estamos trabalhando uma coisa chamada a correlação de livro com aprendizado. Reuniões clínicas mensais com debates em relação a perguntas, mil perguntas que estão no livro. Então ele seria debatido, gravado, e o aluno ele pode, na verdade, utilizar para fins de recordação. Bom, esse é um primeiro cenário da nuvem. Segundo cenário, o que o mundo caminha para as escolas, para as salas de aula? Provavelmente não mais nesse formato de fileiras. Eu sempre falo que o melhor modelo é salão de festa. Mesas, as pessoas entram em grupo, elas conversam. Eu até dei um nome, rede neural de aprendizagem. Aí o pessoal me diz, por que rede neural? Ué, parece neurônio. Você tem vários inputs, tem uma saída que se conecta com o professor e se discute. Então, o mundo caminha para isso. Por exemplo, nós não estamos montando em acabar, eu acho que várias faculdades já estão acabando com histologia e patologia baseada em microscópio e usar scanner de lâmina. Então nós, por exemplo, scanner de lâmina, para que o aluno ele possa ter uma vivência de aprendizagem de uma patologia normal, porém usando meios eletrônicos em qualquer ponto. Então, laboratório de patologia baseada em scanner de lâmina. Então, esse é um ponto, um professor que interage com o grupo. Bom, a USP também não tem tanto dinheiro. Vocês sabem que a USP está falida. Bom, falida, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Então, eu achei o seguinte, quer saber? Eu vou reinventar o laboratório de informática. Eu resolvi criar a minha sala de aula do futuro, apliquei para o meu curso de pós-graduação com 70 alunos e apliquei para o encontro USP-escola. sabe o que eu fiz? Inventei a ideia de transmissão e streaming, pois aqui nós estamos transmitindo não stream, mas Adobe Connect, um votador de pergunta, um chat e o browser. Eu chego para o aluno e digo, olha, quer saber de uma coisa? A função de vocês é me criticarem e me desafiarem, porque senão eu vou falar besteira. Então, enquanto eu estou falando, o aluno pode olhar para mim ou pode assistir no streaming. Ele pode prestar atenção numa única questão e na outra ele não está atento, porque ele estava indo naquilo. Então, ele começa a postar as perguntas. Quando ele posta as perguntas, eles podem entrar na internet para ver se o que eu falei tem valor ou não tem valor. e eles podem confabular entre eles. E a cada 20 minutos eu parlo e eu digo, vamos fazer uma coisa. Princípio democrático. Eu vou responder as três perguntas mais votadas do que eu falei em 20 minutos e depois eu vou responder as três perguntas que eu considerei mais estratégicas e que vocês não votaram como o mais recorrente. E nós vamos desenvolvendo. e para os alunos não anotem nada porque já está gravado e vocês vão poder revisar em casa assim que vocês saem daqui. Então, nós criamos com quatro ferramentas o mesmo conceito da sala de aula do futuro usando um laboratório de informática. A única coisa que eu não consegui autorizar a ação do diretor é quebrar essas separações porque senão eu teria uma sala de aula do futuro. O que eu quero dizer? Criar a sala de aula do futuro não precisa de dinheiro. precisa de um método. Precisa integrar e vocês poderiam aproveitar qualquer laboratório de informática. E aí eu extraporei um pouco mais. E o Brasil não tem telecentros? Eu suponho que deve ter no mínimo cinco mil telecentros. Se os telecentros usassem um método formativo desse tipo nós não teríamos cinco mil sala de aula do futuro? Então, a questão é o método. eu diria que nós ganharíamos escala apenas adotando uma nova forma. O que é essa aula do futuro? Então, eu consigo reduzir em quase cinquenta por cento das aulas expositivas desnecessárias e eu consigo ter isso que é importante. O aluno começa a postar. Só que é o seguinte, eles podem concordar com uma dúvida ou postar uma nova dúvida porque não estava postado. Só que para postar uma nova dúvida ele deve ter lido todas. Esse ler e reler eu faço ele reforçar o conhecimento. Em vez dele dormir ele está lendo e relendo a dúvida do grupo. Portanto, eu reinventei a forma de interação. O segundo ponto, a aula gravada tem uma coisa chamada o consenso do grupo. O consenso das dúvidas do grupo. Então, cada aula era muda. Portanto, isso eu chamei de aulas adaptativas e eu mudo o sistema de acordo com o perfil das perguntas. Então, aqui eu só mostrei um exemplo rápido. Agora, eu vou começar a correr um pouco mais. E uma coisa importante é isto. Nenhum curso bom pode dizer que é bom se ele não se autoavalia. Então, eu adotei um outro método. A cada um terço do curso o aluno me avalia e nós vamos criando um novo consenso. Portanto, o curso ele cresce à medida que eu coloco a avaliação do curso e ele me gera em dois segundos as estatísticas e já interage com eles. e o outro eu detecto o perfil de acesso. Vocês têm esse comportamento. Então, eu vou discutindo. Então, a cada um terço do curso nós rediscutimos como anda o curso. Porque essa é a melhor forma. Você implementa e tem um retorno. Então, aqui é um modelo de interação online. Com a Fiocruz nós já tivemos um trabalho importante com a doutora Andréia e a doutora Cíntia. Exemplo, o curso de recém-nascido risco. Tivemos 15.574 inscritos e tínhamos um grupo de 20 pessoas. Como fazer uma gestão disso? Método. Tivemos que criar métodos. Olha, só para vocês terem uma ideia. Foram 28 mil de votações em pergunta, 8.208 de acesso a vídeos específicos. Tá? Opa. Então, nós tivemos que criar o chamado vídeos compactos a técnica de gravação de fórum online à distância e disponibilizar para o aluno. São sistemas de resposta de 3 minutos. A cada 3 minutos nós temos uma resposta, nós temos os perfis e depois a infografia. Nada melhor do que o aluno depois de um fim ele entendeu todo. O que que é o desfecho do cuidado recém-nascido de risco? Todos os itens que aprendeu em modo separado ele olha a integração então técnicas de infografia e e-book eles também aumentam a capacidade de retenção. Tá bom? Bom, então aqui eu mostrei as experiências que inclusive já fizemos em desenvolvimento juntamente com a Fiocruz. O ponto que eu mostrei anteriormente era um ponto chamado homem virtual que é computação gráfica 3D para explicar assuntos complicados ou difíceis. Eu só vou mostrar um porque eu gosto de mostrar esse porque eu tive dificuldade quando eu estava aprendendo ECG quando eu não sabia nada de fisiologia cardíaca. Eu sempre pergunto para os alunos quanto tempo vocês demoram? Duas horas? Três horas? Tá bom? A maioria diz é, eu deixo mas na verdade é mentira são dois dias. Três horas. Aí eu falo para eles e que tal se eu fizesse o seguinte te explicasse em 40 segundos eu posso mostrar o coração o feixe o ponto do disparo em cada um dos itens do disparo do trânsito do sinal elétrico como que ele se manifesta no ECG normal e como ocorre a contração muscular para fazer o bombeamento. exemplo o coração não é uma explosão é uma impresão ele tem uma cadeia de disparo que faz com que o músculo ele tenha um efeito bomba e se eu explico isto eu mostro as derivações e digo perfeito explico em dez minutos vocês vão agora estudar fazer usar isso como roteiro vão debater entre vocês e depois vão fazer aplicação clínica então eu transformei das três zonas para um algo de 15 segundos ou 20 segundos portanto aumentei a eficiência do professor então tecnologia a eficiência ela se compara na capacidade de economizar o tempo do professor para que ele aproveite para o lado cognitivo e raciocínio então essa é a parte do homem virtual tem vários itens do homem virtual inclusive da parte de emergência e aí eu fiz isso você sabe que desde 2003 eu dizia que o homem virtual não era desenho e tu não ria de mim já você defende muito a você mesmo é desenho não é desenho é objeto e não acreditava até que pelo Proe Nova Arábia consegui comprar duas impressões uma impressora de resina líquida e uma de firamento que é o que se conhece muito aí eu resolvi imprimir o prexobraquial aí eu chego falando agora vocês entendem que é objeto nunca foi desenho porque você não pega um desenho do flash para imprimir aqui então prexobraquial porque eu queria que o aluno aprendesse o que é prexobraquial e eu fiz mais outra coisa aqui é a laringe a fonação conectado com o tablet gera uma realidade aumentada então o aluno tem o dispositivo em plástico pega o smartphone e dá uma vida porque acopla com o equivalente do homem virtual ensinando todo o processo então nós criamos uma outra forma de comunicação por exemplo mulher virtual e eu tenho aqui a bexiga ovário o infundíbulo a tuba uterina colo do útero deixei mais aumentado para mostrar aonde que se colhe o material do Papa Nicolau aonde que o HPV pode atuar aonde o digamos o câncer de colo uterino o aluno toca então eu refiz o processo porque tinha alunos que dizia eu quero tocar em alguma coisa eu não quero apenas ver e a impressão 3D me resolveu o problema resolvi fazer o coração o tórax o que eu estou terminando de fazer agora tórax cortado com a válvula órtica e a válvula pulmonar mostrando a válvula mitral e tricúspide e esse é encaixável porque aí eu posso ensinar para o aluno pega essa peça e entenda o que é uma propedeutica cardiopulmonar porque você coloca esse teto em diferentes locais quando você quer ver se tem pneumonia porque você está vendo lóbulos pulmonais diferentes porque você coloca esse teto aqui aqui de acordo se você quer auscutar válvula órtica ou pulmonar porque ele pode te ir na grade costal e ver ah, está perto então começa a criar uma correlação você sabe que o anatomista muitas vezes chega e diz é tchau você está querendo agora trocar a aprendizagem anatomia pela impressão 3D eu diria nenhum quero complementar mas deixa eu falar uma coisa tem três coisas que vocês não poderiam fazer e que eu faço primeira coisa consigo expandir o tempo de aprendizagem anatomia do meu aluno aí não são como ele pode levar para casa ele pode ir na biblioteca porque se o aluno levar um osso para casa e eu sou policial e encontrar eu prendo eu vou ter que perguntar quem ele matou ele disse não, não matei ninguém de onde que ele roubou na faculdade de medicina ou no serviço de verificação de óbito ele vai dizer que não fez tercêndo de que cemitério que você roubou senão não tem a geração espontânea só que com impressão 3D ele pode levar para casa expandir o aprendizado pode levar para dentro de um ambulatório e o professor faz uma revisão após a propedeutica e uma coisa mais importante a associação da anatomia com imagem diagnóstica quando eu mostrei a radiologia tá aqui também por exemplo do cérebro polígono de Willis e grândula pineal que geralmente não 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 sabem aqui por exemplo eu uso muito para ensinar ultrassom de fígado de abdômen para que eles tenham um aprendizado e aqui um algo de raciocínio que é o sistema do abdômen aberto com o feixe venoso mostrando que pode acontecer numa hipertensão portal que gera varíze esôfago e prex hemorroidade assim por diante ou hemorroida quando se tem uma hipertensão portal então isso é para raciocínio tá eu vou só pôr em dois minutos muito rápido para vocês a outra coisa é quando nós começamos a trabalhar com objetos que podem ficar em tablet então você tem objeto não só como objeto fixo mas como você pode ter um objeto móvel portanto o aluno ele pode integrar no teu smartphone juntamente com o vídeo juntamente com produção 3D tá aqui é o fígado e nós e você pode usar câmera de documento para interagir a distância portanto você formou uma rede colaborativa com a mesma estrutura dentro do Inova Lab uma das coisas que eu recomendo compra de uma impressora 3D porque imprimir essa peça é 20 mega eu posso enviar para qualquer lugar no país isso quer dizer impressora 3D não se chama impressora 3D se chama materializador do mundo digital portanto pela primeira vez nós conseguimos agora distribuir conhecimento de alta qualidade físico sem que nenhum dos locais tenha o equivalente de computação gráfica só para terminar eu não vou explicar do jovem doutor esse aqui é o nosso autópsia virtual de ressonância sete tesna é o maior da América Latina o que nós estamos fazendo reconstrução de órgãos patológicos e depois a produção em estruturas que podem ser produzidas em impressora 3D o aluno não só aprende agora anatomia normal como agora pode ter um acervo a órgãos digamos patológicos uso de sistemas de anatomia com com pranchetas digitais e a impressão por exemplo isso aqui é tomo e eu imprimi aqui isso aqui era uma criança com crânio estenose eu resolvi imprimir para o cirurgião fazer um estudo antes de fazer intervenção cirúrgica portanto a impressora 3D ele tem muito mais ação então aqui eu só mostrei para vocês o poder da computação gráfica o poder do que significa impressão 3D e a possibilidade de uma nuvem e a criação do conceito de sala de aula do futuro tem outra parte do slide que fala sobre a formação digamos de prevenção por uma ação social mas qualquer coisa aí eu passo para vocês depois obrigado aplausos Obrigada.